Oba, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Estamos começando o Bem na Hora. O quê? Já é sexta-feira? Não brincar não, o que é isso? Que semana que passa rapidinha, né? E hoje já é sexta-feira. Sobe o som aí, Ronan! A semana terminou. Olha aí, a semana terminou. E agora, hein? Tomara que você aproveite bem a sua sexta-feira. Estamos torcendo pra isso. Final de semana começou, chegou mais uma vez e é importante que você aproveite, mas sempre com moderação, hein, garotão? Sempre com moderação. E para que o seu final de semana comece com tudo, então não saiga de frente da TV. Porque hoje a gente preparou um programa bem gostoso pra você ver assim, bem gostoso mesmo. Nós vamos mostrar como o esporte tem mudado vidas. Isso em todos os lugares. Aqui em Arasatuba, principalmente. E você não pode perder. Vamos mostrar uma história bacana, bacana mesmo. O Bem na Hora não está só aqui na TV, não. Você também pode nos acompanhar pela internet. E é bem fácil. Olha, pega o seu computador, ou celular, ou tablet, e entre no portal do SBT Interior. SBT Interior.com barra ao vivo. Legal? E aí nós vamos nos ver nesse bom bate-papo que a gente faz todos os dias aqui no nosso programa. Agora eu quero dedicar esse momento às pessoas que nos veem, que nos assistem, que estão sempre mandando WhatsApp aqui para o programa. Quero aproveitar o espaço e mandar beijos e abraços para os nossos telespectadores. Vamos lá, Ronan. Vamos lá, Dada. Coloca aí a nossa trilha sonora dos abraços. Que beleza. Alô, Mônica, que é do bairro Planalto, está vendo a gente? Um beijo e um abraço bem apertadão para você, minha querida. A Mônica mandou uma mensagem do WhatsApp dizendo que ama assistir o Bem na Hora. Sabe por que você gosta? Vou te contar. Porque esse é o programa do bem. Esse é o programa do bem. E é bem. Na hora. É? Então, todo mundo gosta. A Fernanda Godói também disse que não perde o programa. Beijos, Fernanda. Eu quero mandar um beijo também para a Leandra de Jares, que também está assistindo. Beijos e abraços, querida. E um beijão para todo mundo de Jares, que acompanha o Bem na Hora. A gente tem uma boa audiência na cidade de Jares. Abraço, meu pessoal, da Nativa FM e aí, Jares. A Luciane Galvão pediu para eu mandar um beijo para o filho dela. O filho dela chama Lucas. E para a mãe, que é a Nega. Então, alô, Lucas. Alô, Nega. Beijão. A Luciane também está vendo o nosso programa. Um super abraço para você. Abração para a Dona Irene e para o Raí, que é de Presidente Bernardes, que estão trabalhando em uma loja de informática. Mas estão ligadinhos aqui no SBT Interior. Tem uma fotozinha deles aí? Tem. Pode mostrar. Do Raí, que está vendo a gente. Beleza, Raí. Muito obrigado. Viu pela audiência aí em Presidente Bernardes, essa bonita cidade, pertinho de Presidente Prudente. Gente, hoje nós vamos mostrar o exemplo do bem que vem mudando a vida de dezenas de crianças e adolescentes da periferia de Araçatula. Você sabe que quando você tem uma criança correndo atrás da bola, com organização, tudo é bom, porque você está formando o cidadão. Não é isso? E esse projeto que a gente vai mostrar começou com o Diego. Ele é um educador físico aqui de Araçatuba. E ele decidiu ensinar futsal para meninos de bairros da Zona Oeste da cidade. Olha que bacana. Resolveu. Falou, não, vou lá, vou ensinar. Acompanhe um pouco dessa história bonita na reportagem da Viviane Santos e as imagens do Júnior Bazarim. Roda! Assim que chega da escola, Jonathan, de 16 anos de idade, troca de roupa, calça chuteira e se prepara para mais um dia de treino de futsal. Jonathan mantém o sonho que é compartilhado por muitos jovens brasileiros, que é mudar de vida por meio do esporte. E tudo isso só é possível com muita dedicação. É isso mesmo? Você tem muita dedicação nesse esporte? Ah, eu tenho muita, hein? Muita dedicação. E como que surgiu isso na sua vida? Como que você começou? Ah, foi quando eu tinha 8 anos que eu comecei a jogar bola. Aí eu falei, ah, um dia eu vou virar jogador. Vou virar assim. Minha mãe me incentivava todo dia. Aí teve um projeto ali que começou ali com a gente. Aí tinha o professor Diego Moreno e a mãe de um moleque do nosso colega ali também. Aí eles falaram assim, ah, vamos fazer esse projeto aqui e valer a pena. E você participa então de vários campeonatos, é isso? Me fala um pouquinho dessa história aqui, como que surgiram tantas medalhas. Ah, essas medalhas aqui, nossa. Tem umas aqui também, ó, que foi de escola, estadual de escola. Mas aqui, campeonato estadual. Estadual também, segundo lugar. Essa daqui foi campeonatinho com essa daqui, ó. Ah, com esse troféu. Qual que é a história desse aqui? Esse aqui foi um torneio que teve ali na escola Jorge Machado Neto. Aí o Diego ganhou em segundo lugar. O brilho de esperança no olhar ninguém consegue apagar. O menino que saiu da infância e chegou à adolescência pensando em conquistar vitórias não desiste de um dia ter condições financeiras de oferecer para a família uma vida mais confortável. A mãe do Jonathan é a maior incentivadora, é claro, do filho. É isso mesmo? Você incentiva bastante? Incentivo bastante. Por que você acha importante incentivar no esporte? Eu acho importante, pelo menos, ele não fica na rua, não fica fazendo coisa errada, entendeu? Eu vou trabalhar, eu sei que ele está, né, nos projetos, jogando a bola dele. E ele é um bom menino, então a gente tem que incentivar, né, para não perder ele. Incentivo muito, muito, muito mesmo. O que eu puder fazer, eu ajudo, eu pego emprestado de ver, nós dá um jeito. Mas eu não deixo ele de parar a bola dele, que é o sonho dele. Vera é diarista e consegue complementar o orçamento da família com a confecção de bolos. Todo o dinheirinho extra é destinado ao filho, para ajudar na realização do sonho. Às vezes esse dinheiro eu deixo na poupança e põe na poupança, a hora tem uma viagem de copinha, eu já tenho, entendeu? Eu já vou lá e já tiro. Eu nunca posso ter dinheiro, sempre tem que ter um dinheiro sobrando, porque qualquer hora pode viajar, eu tenho que estar, é roupa, é isso, é chuteira, tem que ser correndo. Quantas vezes na semana vocês treinam? Ah, eu treino ele na terça e sexta. E sábado eu treino também e domingo eu jogo. E hoje tem treino, então? Hoje tem treino. Vamos embora então para o treino, você me mostra? Vamos. Então vamos lá. Eu acho, como disse um amigo que está aqui, eu acho bacana esses projetos, bacana. E Alex Guru, como caminho do viver que incentivam as crianças a praticarem esporte e mais, a saírem da rua, que isso é o objetivo principal. Os professores e o futsal que auxiliam a formar grandes cidadãos. Então isso para a gente é assim, muito legal terminar essa sexta-feira mostrando essa matéria, né? Você pode até pensar que o esporte é apenas uma recriação, mas não é não. O esporte também ajuda muito na formação das pessoas, ajuda mesmo. É no esporte que você aprende a lidar com o outro, a coletividade, a união, a repartir. Por isso que o Bem na Hora mostra sim iniciativas como estas aqui no programa de hoje. Diego, parabéns garoto por esse projeto. Tenho certeza que vai continuar sendo um grande sucesso, viu? Agora eu vou dar uma pausa porque eu tenho um recado importante para você da Ferreira Engenharia. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu este compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca, não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras com engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras de terceiros, até hoje, com forte investimento nos segmentos em corporação imobiliária, urbanismo e shopping centers. São mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Bem na Hora, gente. De volta com o Bem na Hora. Você viu, a gente está mostrando aqui aquela história bonita do Projeto de Putsal, uma iniciativa do professor de Educação Física, Diego Moreno. E, Diego, rapaz, você é fera, hein? Que bom, tem feito bem na vida dos meninos da Zona Oeste de Aracatuba. De repente, aí na sua cidade, você também faz isso. Aproveite, vá para o WhatsApp, manda uma foto aí dos seus meninos, é bacana. Eu tenho certeza que tem muitas cidades que mantêm essas iniciativas, que são fantásticas. E eu estou aqui me emocionando, porque, assim como o Diego, eu também acredito no esporte. Eu acho que o esporte é tudo. A gente fala, mas essa tal de bola ajuda a gente, né? O cara pode ver, o esporte, ele atrai as pessoas e ajuda no convívio. Isso é bom, vai mudando a vida das pessoas. Vamos continuar vendo essa reportagem. Pode rodar. É aqui, na quadra de uma escola estadual do bairro Ezequiel Barbosa, que a diversão começa. E o sonho de ser um atleta profissional ganha cada vez mais força para essa garotada. É ótimo poder jogar bola aqui e ser uma pessoa no futuro, né? O projeto que Jonathan fala com tanto carinho é a Escolinha de Futsal Caminhos do Viver. A iniciativa surgiu em janeiro do ano passado e é desenvolvida com cerca de 80 participantes, entre 6 e 18 anos de idade, que são moradores da Zona Oeste de Arassatuba. Esse daqui, gente, é o famoso professor que fez esse projeto, né? Acontecer. É isso mesmo, Diego? Por que você decidiu ter essa iniciativa? É, então, uma moradora do bairro me procurou, né? Eu sabia que eu tinha essa disponibilidade de horário, né? E aí me procurou para a gente estar começando esse projeto. Aí conheci alguns dos meninos aqui, conheci a realidade do bairro e aí saiu a ideia de iniciar o projeto. A Thelma é a mãe de aluno que procurou o Diego para colocar em prática a ideia de oferecer esporte à criançada do bairro. Como a gente é comunitário, a gente tem vivido as necessidades das famílias, né? Mães que precisam trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos. E aí a gente pensou, fazer o que com essas crianças que ficam, às vezes, sozinhas em casa ou na rua fazendo nada? Então, já que eles estão na rua fazendo nada, que tal colocarem eles na rua fazendo alguma coisa no caso? Vamos jogar bola. E aí a gente resolveu fazer o projeto para jogar bola. No início, os alunos faziam aulas nessa quadra do bairro, que oferecia riscos por causa da precariedade na estrutura. Até que o grupo conseguiu um novo local. A estrutura era bem precária, se chovia não dava para treinar, grama nasceria dentro da quadra. Muitas vezes o menino já levou rastelo, inchada, para ajudar antes do treino, né? E do lado tem um pasto, né? Então a terra do pasto caía dentro da quadra. Então era bem difícil treinar, muito difícil. Muitos dos atletas aqui mantêm esse sonho de ser realmente profissional, né? Seguir carreira no esporte. E o Jonathan é um desses. Ele tem esse sonho e você acha que é possível realmente, com dedicação, conseguir conquistar? Sim. O Jonathan é um dos meninos que a gente vê um potencial além do mais dos outros meninos. E ele se dedica bastante no treino, né? Assim como os meninos têm feito os fundamentos de passe, de toque de bola, de movimentação na quadra, né? Então o Jonathan é um menino bem esforçado, né? E a gente vê um potencial enorme nele. Aqui encontramos mais sonhadores, como o Jonathan. Eu sonho desde criança com isso. Aí eu venho treinar. Você tem também esse sonho de se tornar um atleta profissional? Sim, eu tenho esse sonho de se tornar um atleta profissional, sim. Quais são suas inspirações? É... João Ronaldo, Neymar, mas... É... E da quadra, Falcão. Eu sempre gostei. Aí desde criança eu jogo bola. Meu pai sempre me incentivou a jogar bola. E eu tô servindo aqui esse time aqui com muito orgulho. E é isso. A mudança de comportamento de quem chega aqui é evidente. Eu era muito teimoso, dava trabalho pra minha mãe. Agora que eu vim treinar aqui, fiquei muito bom. Tô obedecendo tudo minha mãe e tô muito bom na escola. Acreditar num futuro melhor, seguir o caminho do bem. Quem tem motivos pra sonhar, tem mais chances de alcançar. Você viu? Linda matéria, linda matéria. Uma quadra simples e uma bola muda o futuro de uma criança, gente. Volta a repetir o Diego que comanda esse projeto que vocês acabaram de ver. Mantém esse projeto somente com doações. É só doações, só doações. E ele precisa de alimentos pra fazer os lanchinhos das crianças. Porque vai lá, treina, já aproveita e come, né? Que é o certo. Muitas vezes é a comida que eles têm no dia. Tem isso também. E além disso, ele precisa de material esportivo. Então você que é empresário do ramo do esporte, E olha que iniciativa bacana pra você ajudar. E eu até... E patrocinar. Porque vai estar tua empresa lá patrocinando os meninos. Pense nisso. Ligue pra cá, tá bom? 018-3636-3001. Eles também precisam de transportes pra levar essas crianças para os campeonatos. Então ligue agora pra nossa produção. Eu tô esperando aqui a sua ligação. Vou voltar a repetir o telefone. 018-3636-3001. Aí você liga, patrocina os meninos. E nós vamos lá filmar de novo. Tudo bonitinho. Os meninos correndo atrás da bola com o seu patrocínio. Tá combinado? Tá combinado? Então fechou. Mais uma pausa no nosso programa que eu tenho um recado do Mufato pra você. Bom dia, pessoal. Pra você que tá acompanhando bem na hora. Eu tô aqui pra te dar um recado. Final de semana tá aí, comer uma carninha é sempre bom. Mas é melhor ainda quando você sabe o que tá comprando é de qualidade. E no Mufato, você tem essa certeza. As carnes têm garantia de origem, além de um rigoroso controle de qualidade interno. Desde os cortes e manuseio da carne até o armazenamento. Tudo é avaliado pra você ter sempre o melhor. Assista agora. Aplode na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Quinta e sexta, ofertas de carnes do Mufato. Coxa com sobrecoxa, 3,98 kg. Penil suíno, 6,48 kg. Barato demais! Costela bovina, 10,78 kg. Cochão mole, 15,48 kg. Açúcar caravela, 5,7,98 kg. Preço baixo sempre! Sabão líquido aria, 1 litro e 217,90. É Mufato, é pra você! Antes do churrasco, passa no Mufato. Mufato faz bem feito! Pois é, gente, nós estamos aqui com o nosso programa. Já que eu falei de futebol, falamos do futebol de salão que é fantástico. Aliás, eu adoro futebol de salão. Deixa eu dar um abraço pro meu amigo Divino, um dos grandes técnicos de futebol de salão desse estado e do Brasil. Tenho certeza que ele está vendo o nosso programa agora. Muito obrigado, viu Divino? Divino Saque Delgado. Todo mundo sabe esse nome, principalmente aqui na região oeste do estado de São Paulo. Comandou grandes clubes aqui no futebol de salão. E pra falar de futebol novamente, olha o programa como é que está gostoso hoje, bem leve, aqui falando de futebol. Eu estou aqui no estúdio com integrantes do time de futsal Real Madruga. É, a nova equipe que está representando o Arastatuba no Paulistão A3. O campeonato está pra começar e eles vão representar a gente também nos Jogos Ejolais e nos Jogos Abertos. E a nossa parceria aqui, a nossa parceira aqui, que é a Colormac, está apoiando esses meninos. E eu estou aqui recebendo um timaço aqui, rapaz. A Kelly, o Nicolas, o Maurício, bacana Maurício, bacana Maurício. E o Bruno e o Salvinho, olha que beleza, rapaz. O Bruno é que comanda essa turma, é isso mesmo, Bruno? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom dia. Bom dia. Você que comanda o Real Madruga. Em parte, sim. Em parte, sim. Você que está lá no comando, joga também ou não? Não. Não joga? Não tenho futebol pra isso. Só é o comandante? Só. Agora me diz uma coisa, quando a gente fala Real Madruga, e eu estou vendo aí na estampa da camisa de vocês, né? Por que essa homenagem pro seu Madruga? Por que que é essa homenagem? É que a junção do Real Madri com o seu Madruga deu um nome legal pra formar o... Mas quem que teve essa ideia? Como é que foi, Bruno? Não, não. Já tinha alguns times Real Madruga em outros estados. Aí eu resolvi fazer o daqui. Real Madruga era essa tuba. E eu achei legal essa ideia. Não, o nome ficou muito bom. Não, ficou. Muito sugestivo, né? O nome, muito Real Madruga. Olha só. A logo dele lá e... Agora vamos ver dentro de campo como é que vai ser, né? Aí é com o Salvinho. O Salvinho sabe dentro de campo como é que vai ser, Salvinho? Sim, sim. Estamos acompanhando desde o começo lá, então a gente está bem preparado pra... Já que a gente vai falar daqui a pouquinho do campeonato que estreia hoje, vai estar bem legal. E você não joga também ou joga? Eu jogo... O Real Madruga tem duas equipes. Uma de minicampo e a outra também do futsal. Eu jogo só na do minicampo. Na futsal, eu estou na parte de trás lá, que ajuda também. Tá. Você está nos bastidores. Exatamente. Bastidores. E hoje vai ter a estreia do time. O time está prontinho, Bruno, pra enfrentar hoje Pereira Barreto, é isso? Pereira Barreto. Alô, rapaziada de Pereira Barreto, um grande abraço. Vocês vão vir aqui pra Aracatuba, porque o jogo vai ser no ginásio de esportes Plácido Rocha. Então, o time está prontinho pro jogo? Está prontinho. Semana inteira a gente treinou. Vem treinando há cerca de um mês. E está todo mundo ansioso pra estreia hoje. Qual é a faixa etária do time? Entre... Média de 25 anos. 20 e 25 anos. 20 e 25 anos. Então, é relativamente novo, né? Sim, sim. Um time relativamente novo. E vocês vão disputar depois o regionais. Regionais, esse ano vai ser na cidade de Andradina. Vocês vão lá disputar os regionais. E depois o abertos também, né? Se forem classificados. Que coisa boa, hein? Isso tudo é uma parceria com a Secretaria de Esportes? É uma parceria que... O time de futsal começou ano passado disputando o Cobras. Lá de Penápolis. De Penápolis. E pra participar dos campeonatos que a cidade participa de futsal, foi através do Vitor, que era o diretor de esporte, virou o secretário, que deu a maior força pra gente poder representar a cidade. Aí, através disso, começamos a representar, o pessoal começou a gostar. E esse ano, o Omar, secretário, continuou dando o maior apoio pra gente. Tá tudo dando certo até agora. Que bom, que bom. Fico feliz que vocês estão tendo apoio. Isso é importante. Agora, fala uma outra coisa pra mim. O Bruno Salvinho, aliás, vou perguntar pros dois. E aí você responde. Vocês viram esse projeto? Vocês estão aqui no estúdio comigo? acompanharam esse projeto bonito que nós mostramos numa iniciativa do Diego Moreno, que é o professor de Educação Física. Vocês conhecem esse projeto, Caminhos do Viver? Conhecem? Sim, sim, conhecemos. E aí, é muito bom? Gostou? Ótimo, ótimo. Tem acompanhado? Sim, sim. Converso, não conheço o Diego pessoalmente, converso com ele pelo celular, tudo, mas é muito bom o que ele tá fazendo. Tirar essa criançada na rua, botando essa moçada pra jogar. Quem sabe eles vão poder, no futuro, ser atletas de vocês, do Real Madruga? O que o Diego falou pra gente mesmo, é pegar o pessoal que se destaca lá e ir colocando no time pra ir jogando. É isso, Salvinho? Exatamente, a gente tem essa ideia de poder aproveitar esses jogadores que estão começando lá na base, pra quem sabe no futuro poder ajudar a gente também, como Real Madruga e como Araçatula. Já tem alguns meninos que vocês podem falar assim, olha, já tem uns meninos lá que de repente vai ficar com a gente. Tem? Já tem alguns meninos bons? Tem, tem sim. O time do Diego tem participado dos campeonatos agora, tem chegado também nas finais, então é um grupo muito bom, que com certeza a gente vai conseguir aproveitar alguns atletas de lá. Tá, vocês não podem falar muito do time de vocês aqui, porque se não o Pereira Barreto tá vendo lá o programa, e os meninos vão falar, ah, já sei como é que a gente vai jogar, vamos jogar pela esquerda, vamos jogar pela direita, aquele negócio todo. Mas, do time de Pereira Barreto, vocês conhecem? É bom o time de lá? Então, nós não temos muitas informações deles ainda não, mas pelo que a gente deu uma espiadinha lá, eles vão trazer jogadores de fora também, então eles também estão se preparando bem pra participar do campeonato e eu acho que vai estar numa altura boa esse jogo e vai ser uma bela partida. Que bom, gente. Então, quero repetir, o jogo é hoje, hein? O jogo é hoje no Plácio do Rocha. Que horas que é o jogo, meninos? Às 20h15. Às 8h15 da noite você vai ter esse jogaço aqui no Plácio do Rocha. É a abertura do campeonato, você tá começando. É isso, Bruno? É isso, abertura. Antes vai ter um jogo preliminar de crianças sub-10, que é uma final, entre Aracatuba e Penápolis. Uma apresentação de balé que vai ter também, um pouco antes do jogo. Vai ter distribuição de pipoca, algodão doce, pro pessoal que estiver lá. Opa! É uma festa. Às 8h15 e aí começa o Paulista nosso. Que bom. Vocês aproveitaram que é mês de junho, né? E aí falaram, ah, então bota pipoca lá. Não é isso, Kelly? Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Bom, gente, antes de eu fazer a última pergunta pra vocês, deixa eu dar um toquezinho aqui. Durante todo o mês de junho nós estamos lutando por uma causa especial. Ajudar os pacientes do Ritinha Prats. A instituição precisa muito da ajuda do nosso Esquadrão do Bem pra manter a alimentação especial de 15 pacientes. Você quer fazer a sua doação ou você, empresário, que quer ser uma empresa amiga da Ritinha Prats, pra doar é fácil. Você pode entrar em contato na Central de Doações de Ritinha Prats pelo telefone 18 31 17 3627. Ah, tem um site também, ritinhaprates.org.br, tá? Veja esse vídeo bonito que o SBT Interior preparou pra você que está rodando em toda a nossa programação. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu quero agradecer a presença dos meninos do Real Madruga E falar que hoje tem jogo da equipe pelo Campeonato Paulista Estou reforçando aqui o Campeonato Paulista 3 às 8 da noite 8 e 15 da noite no Plástico Rocha Vai um pouquinho mais cedo para você curtir Vai ter pipoca, algodão doce, tudo lá, viu? Contra a equipe de Pereira Barreto A entrada é franca, então se você gosta do futsal, corre para lá hoje E quero também parabenizar muito a iniciativa do Diego do projeto E vamos ajudar o Diego, gente Vamos manter esses meninos aí no esporte Lembrando que ele precisa de ajuda com alimentação Para ele fazer o lanchinho das crianças, com transportes E também com materiais esportivos, ok? Com materiais esportivos Conto com o meu Esquadrão do Bem, no 36363001 O Bruno e Salvinho, muito obrigado, viu? Agradeço muito a presença de vocês aqui Eu que agradeço Sucesso lá, viu? Sucesso lá Olha só E eu vou receber uma camisa bonita aí Opa! Obrigado Você é o craque do time É o que dizem, né? Aí, rapaz Deixa eu mostrar aqui essa camisa Vira lá para a gente mostrar direitinho aqui Olha, Nicolas mostrando Olha, rapaz Vou sim Tá aí, gente Olha que camisa bonita Muito obrigado, viu? Agradeço muito Boa sorte na estreia Boa sorte para todos aí na estreia Que bom, gente Acabei ganhando uma camisa linda Que linda Gostei muito Bom, estamos terminando o nosso programa de hoje Dessa sexta-feira Então estou torcendo para que você tenha um final de semana Maravilhoso Mas muito bom mesmo Quero terminar o programa deixando uma mensagem de motivação para você Preste atenção aí em casa Olha, tudo que um sonho precisa para se realizar É alguém que acredite nele Tá? Porque senão não tem jeito Você tem que acreditar Então bom final de semana Sonhe e não tenha medo Acredite sempre Agora você fica com o SBT Interior Primeira edição E logo em seguida tem a Mira Filizola Com o SBT e você Bom final de semana a todos Tchau, gente Até segunda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho